Música Foi instalada na Alerj uma comissão especial que vai discutir e apresentar soluções para os casos de pessoas desaparecidas no estado O presidente do grupo será o deputado Daniel Librelon, o vice-deputado Márcio Gualberto e o relator deputado Ellington José Os parlamentares já definiram que serão convocados representantes do Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, ONGs ligadas ao tema e familiares das vítimas É de suma importância até porque eles estão na ponta, tanto para quem atende como também para quem relata o fato e que faz parte dessa estatística O nosso intuito é unir estas pontas e fazer com que venhamos através dessa comissão trazer resultados bem específicos Para que possamos obter um resultado de políticas públicas e leis que não existem, que possam passar a existir através dos relatórios e das informações obtidas E isso facilita, isso faz com que nós cresçamos enquanto instituições em qualidade e quem ganha com isso são as famílias e toda a sociedade Segundo dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, em 2021, a Baixada Fluminense foi a região com maior número de desaparecidos Dos 4.039 casos registrados no estado, mais de 1.200 aconteceram na Baixada É um lugar que nós precisamos acompanhar de perto, inclusive nós fizemos algumas deliberações Dessas deliberações existem duas cidades muito importantes na Baixada Fluminense que eu acredito que vai somar muito nesse primeiro passo que nós vamos dar da comissão É um tipo de situação que traz um trauma, que traz dor, incerteza, insegurança As famílias têm esse direito de saber o que aconteceu com esse membro, com esse ente querido Os deputados definiram ainda que as reuniões vão percorrer vários municípios, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São Gonçalo